É nessa aula que você vai aprender a música Xalana, depois da vinheta. Olá, violonista! Aqui é o maestro Aliudo Lopes. Vários anos aí na labuta musical. Já trabalhei com algumas pessoas, algumas dessas passando aqui na tela, caso você queira me conhecer um pouquinho mais. Nessa aula vou tocar a música Xalana, essa música, esse clássico lindo, essa Guarânia. Vou passar pra você em Guarânia. Suponho que você já saiba a batida, mas caso você não saiba, eu vou te relembrar. Agora, foco aqui no violão. A batida é muito simples. Conta 1, 2, 3, 4, 5, assim ó. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Mais devagar. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Veja as setas que estão rolando aqui, as setinhas. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Quer tocar com o dedo? Mesma coisa. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. No ritmo. Pra baixo, pra cima e pra baixo. Pra baixo, pra cima e pra baixo. Agora, eu vou passar pra você os acordes, que são apenas três acordes. Três acordes. Que são o Lá maior. Esse camarada aqui. Olha o bracinho aqui pra você se orientar. Vamos usar o Mi maior. Esse bonitão aqui. Tá o bracinho aqui. E o Ré maior. Aqui. Lembrando o Lá maior. Representado pela cifra A de A, D, I, U. Do que tá aqui. Mi maior. Representado pela cifra E de escola. Que tá aqui. E o Ré maior. Representado pela cifra D de dado. Que está aqui. Pronto, pronto, pronto. Se você não conhece essa batida. Se você não conhece esses acordes. Então, eu te recomendo dar uma garipada no canal. Que tem uma playlist aqui. Um dicionário de acordes. Legal? E a batida você passa mais vezes. Mas tem um vídeo aqui no canal. Especificando os movimentos da Guarânia. E agora vamos começar a música completa. Do começo até o fim. Mas se você tá bem no comecinho. Te recomendo dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Onde ali sim. Eu vou de passo a passo. Bem macigadinho. Parando. Vou parando com a música. Vou repetindo cada bloco. Porque é só repetindo que você aprende. E já tá na hora de você dar uso. Soco no like. Compartilhe isso aí só com cinco amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já tá inscrito? Parabéns. Já tá inscrita? Parabéns. Amigos que nós vamos pegar agora do começo até o fim da música. Sem parada. Tá bem comigo? Aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Lá, dois. Lá, dois. Lá, dois. Lá, dois. Lá, dois. Bem, dois. Bem, dois. Lá, dois. Fica aí. Lá, dois. Navegando no remanço do rio Ibarau. Mi maior. Mi maior. Rocha lana sem querer. Lá, dois. Aumenta-se minha dor. Mi maior. Nessas águas tão serenas, vou levar o meu amor. Lá, dois. Agora vem o rei. Relaxa lana sem querer. Agora vem o lá. Lá, dois. Aumenta-se minha dor. Agora vem o rio Ibarau. Nessas águas tão serenas, vai levar o meu amor. Lá, dois. Lá, dois. Lá, dois. Lá, dois. E assim ela se foi, nem de início despediu. Mi maior. A chalana vai sumindo, lá na curva do rio. E se ela vai magoar, eu bem sei o que tem ação. Lá, dois. Foi ingrato, eu feri o seu pobre coração. Lá, dois. Agora vem o rei. Relaxa lana sem querer. Lá, dois. Aumenta-se minha dor. Mi maior. Nessas águas tão serenas, vai levar o meu amor. Lá maior. O chalana sem querer. Lá maior. Lá maior. Aumenta-se minha dor. Mi maior. Essas águas tão serenas, vai levar o meu amor. Lá maior. Representando pela cifra, adeus. Um, dois. Lá maior. Lá. Lá. Mi maior. Lá. Lá. Lá maior. Fica aí. Navegando no remanso do rio para o mar. Mi maior. Lá maior. Lá maior. Navegando no remanso do rio para o 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 E assim ela se foi e nem de início despediu A xalana vai sumindo lá na cruz do rio E se ela vai manuar, eu bem sei que tem que ser Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levar o meu amor A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levar o meu amor Parabéns, você veio comigo? Sim ou sim? Você veio parando? Não tem problema, seja de uma forma ou outra Parabéns pra você que está aqui E uma dica, vem no vídeo, estuda no vídeo Porque aí você vai ter sempre o meu apoio de estar pegando na sua mão, estar puxando E eu faço lives periódicas, eu quero você lá Eu quero você lá Esteja inscrito, esteja inscrita Com a ativação ativada Pra você ficar sabendo quando vai ser E você também que está querendo Ir pra outro nível de violão Quer ir mais a fundo? Aqui no primeiro comentário fixado Tem lá o link do meu curso Que vai ser muito benéfico pra você Se eu fosse você, eu dava um clique lá Pra conhecer de perto O curso que vai mudar a sua concepção de violão Foi bom estar com você E você que está aqui até o final Até o final Coloca aqui quem foi o primeiro que gravou a música Xalana Quero ver se você sabe o nome do cantor que gravou essa música pela primeira vez Foi bom estar com você Super abraço Te encontro no próximo vídeo Agora eu recomendo você Assiste esse vídeo aqui Você vai gostar Fica com Deus